Oi, seu Marcelo? Seu Marcelo, né? Não vem de voz mansa pra mim não, Sabrina. Quero saber onde tá o aluguel. Já faz três meses que tá atrasada e você tá indo pro quarto já. Bem, é que, sabe, aconteceu um imprevisto. A minha mãe ficou doente, eu tive que gastar o dinheiro com medicamentos. Foram muitos e caros ainda. Será que você não pode esperar um pouco? Posso esperar não, você já tá em uma enrolação já faz meses. Ou você sai hoje ou você paga hoje. Tá, tá... Nossa, desligou na minha cara. Sabrina? Ô, seu Benedito, só tava tendo uma ligação rapidinho, já tô voltando pro trabalho, tá? Fica tranquila, mas tá tudo bem com você? Tá precisando de ajuda? Tá, tá tudo ótimo. Não tô precisando de nada não. Tá bom, você tá dizendo, mas ó, fique sabendo de uma coisa. Se você precisar de qualquer tipo de ajuda, fala comigo. Não fica inibida não, tá bom? Tô voltando lá pro escritório. Sabrina, tudo bem? Eu sei que esse serviço que eu vou te pedir agora não é coisa da sua área, mas eu preciso demais de um favor. Esse documento você vai entregar nesse endereço, tá? Por gentileza. E aqui tá o dinheiro pra você pagar o carro de aplicativo pra você não se atrasar, tá bom? Posso contar com sua ajuda? Tá bom, eu faço sim. Olha, muito obrigado mesmo, tá Sabrina? Qualquer coisa você me liga, tá? Hum, é aqui mesmo. Oi, tudo bem? Oi, Sabrina, tudo bem? Uai, eu não sabia que vocês estariam aqui. Eu vim aqui, Sabrina, porque eu acabei de comprar essa casa. E o que você achou, pelo menos da parte da frente? Bom, parece ser uma casa bem grande, né? Bem localizada, no bairro Nobre. Mas, como o senhor me pediu, eu tenho que entregar os documentos, né? Não precisa se preocupar com esse documento, não. Eu pedi pra você vir até aqui, é porque eu quero te mostrar a casa. Eu preciso de uma segunda opinião. Vamos lá dentro? E aí, o que você achou? Nossa, casa muito elegante, muito bonita, seu Benedito. Grande, né? Você escolheu bem. Sim, espaçosa. Você viu que tem a piscina, né? Sim, muito bonita a piscina. Tudo, na verdade, é uma casa muito chique. Que bom que você gostou. Eu vou precisar só de mais uma coisa sua. Você pode limpar essa casa pra mim? Eu posso, mas, assim, como eu já trabalho na sua outra casa, seria meio corrido pra mim. Eu ia ter que limpar a minha folga e o senhor teria que pagar um valor extra. Olha, eu não vou te pagar um centavo pra você limpar a casa. Sabe por quê? Porque essa casa aqui, a partir de agora, é pra você e sua mãe morar. Eu acabei ouvindo a sua conversa lá no telefone com o rapaz, dono da casa que você mora, e ele tava dizendo que ia te despejar. Então, a partir de agora, essa casa você vai morar o tempo que você precisar, e não precisa se preocupar com pagar aluguel não, tá bom? Você tá falando sério? Isso não é nenhum tipo de brincadeira não, né? Mas, eu acho que é demais, não precisaria de tudo isso, eu nem sei o que te falar. Olha, Sabrina, não tem nada que é demais. Essa casa é confortável e será suficiente pra você ter bons momentos de descanso, você e sua mãe, tá? Inclusive, a chave tá aqui. A partir de agora, a responsabilidade é sua. Eu só quero que você cuide bem da casa, como eu te disse. Aí você vai ficar o tempo que precisar, tá bom? E agora eu preciso ir. Cuida bem, tá? Eu acredito que isso é meu. Minha mãe vai ficar tão feliz.